Olá, meus irmãos de fé! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube Nossa Umbanda. Meu nome é Alex e vou estar aqui falando com vocês um pequeno vídeo de passe mediúnico. Aquele passe que a gente recebe no terreiro de Umbanda e muitas vezes a gente vê as pessoas meio que distraídas na hora de receber o passe e acabam perdendo a oportunidade de sentir aquela vibração, aquela energia que passa pelo nosso corpo, que dá aquele pequeno choque e dá uma sensação de imã, de atração. Então hoje nós vamos falar rapidamente sobre isso. O que é o passe efetuado nas giras de Umbanda? Existem vários tipos de passe que podem ser dados, mas hoje nós vamos falar daquele passe onde as entidades usam a energia das mãos. Quando a assistente está de frente com ela, preparado para receber o passe, primeiro a entidade faz a retirada das energias negativas, que é simplesmente a posição das mãos, depois ela vai retirando as energias negativas, as larvas espirituais, tudo aquilo que estiver pesado, influenciando, ferindo a espiritualidade daquela pessoa. Então a entidade retira, depois ela limpa, depois ela reaplica a energia positiva, dando a essa pessoa toda a energia do plano espiritual, que é o alimento para o espírito e para a alma. Feito isso, ela pode também muitas vezes estralar os dedos, várias funções, que primeiro são chácaras que nós temos nas pontas dos dedos, e esse estralar faz com que nós repelimos a energia negativa que está sobre a pessoa. Feito isso, ela pode simplesmente recolher a energia e pronto. O passe mediúnico tem como finalidade de alimentar a alma da pessoa, o espírito que está ali, limpeza, purificação e alimento. A pessoa tem que estar receptiva a isso. Então é importante que o assistente receba essas energias com a mente e o coração. E o médio esteja preparado para aplicar o passe incorporado ou não, ele pode aplicar o passe positivamente, estando ali somente com a entidade do lado. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe um like na nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube. Espero ver vocês no próximo vídeo, que eu xalá abençoe a todos e até a próxima!